Fala galera do canal Motóxico, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal O seguinte galerinha, eu tava aqui dando um rolo de boca minha namorada Eis que de repente surge Leuide motorista fila da puta falando no celular É muito mais comum do que Deveria, na verdade não deveria ter nenhum né, mas tem muitos Então vamos falar mal dessa galera nesse videozinho aqui Liberar um pouco do ódio Que é melhor falar bosta pra câmera do que falar bosta no trânsito e acabar levando um tiro Que o foda é isso ainda né galera, as vezes você tá certo, o cara faz uma merda, o cara quase te mata Você vai achar ruim, você ainda acaba levando a pior Eu não sei o que acontece galera, eu não sei por que diabos Que o brasileiro tem essa cultura tão lixo sabe, de fazer a coisa errada e insistir e continuar fazendo Apesar desse negócio de celular não ser só aqui no Brasil Esse é um problema que tá tendo no mundo inteiro É esse babacão do Honda Civic aí que tava falando no celular Apesar de ser um problema que tem no mundo inteiro, acho que aqui no Brasil se agrava um pouco mais por conta dessa cultura lixo que tem aqui né Porque galera é foda, se anda no trânsito, se anda no corredor Gente que pega bastante trânsito, o tanto de gente que tem falando no celular, mandando mensagem Não é pouco galera, o número é absurdo Então se você conhece alguém que dirige falando no celular, que dirige mandando mensagem Manda esse vídeo pra ela Fala que eu mandei um sincero vai tomar no cu Que eu tenho um total desprezo por esse tipo de fila da puta, sabe Eu não sei se a entrada do estacionamento é aqui, eu acho que é aqui Mas é isso aí, eu vou dar uma pausa no vídeo agora Depois eu retomo falando de outras condutas erradas Ou só nesse assunto mesmo Não sei, lembrar de mais alguma coisa Mas é foda, acontecem umas paradas no trânsito que Que deixa a gente puta e às vezes é melhor ser engolido que Acabar não voltando pra casa, sabe É isso aí, eu vou dar uma picotada no vídeo aqui E nós já voltamos Então galera, retomando o assunto do vídeo Isso aqui já é outro dia, ontem não consegui terminar de gravar Então vamos continuar dando onde a gente parou Então eu tava falando de gente dirigindo o celular Gente fazendo cagada Pessoal que não respeita Não respeita motoqueiro, não respeita trânsito, não respeita nada Mas aí a gente cai em outra situação galera E quando a gente tá de moto, acontece alguma coisa Que nem ontem aconteceu A hora que eu tava voltando Logo depois que eu gravei a primeira parte do vídeo Um cara fechou a gente Um cara fechou não Eu fui fazer uma conversão Fui virar numa esquina Aí tipo assim, tem um sinaleiro Aí pode fazer a conversão Não é igual aqui Pode entrar à esquerda Aí eu tava com a seta ligada Eu ia entrar à esquerda O cara veio chutado lá de trás O cara veio a milhão Quando eu tava saindo do sinaleiro Tinha acabado de ficar verde O cara veio buzinando Me meteu o pé no freio Veio derrapando e tal Se eu não tiro a moto E jogo pra direita Se minha namorada não tivesse gritado E eu não tivesse desviado Saindo da frente do cara O cara ia simplesmente passar por cima de nós dois O que eu tinha feito de errado naquela situação? Absolutamente nada Aí o que acontece? Numa dessa eu fico puto Fico bravo E vou atrás do cara O cara tava com uma porra de um celta Vou atrás do cara Discutir com o cara Tirar alma com o cara Tirar satisfação Só que galera Por mais que você esteja certo Por mais que o cara seja um imbecil Um criminoso Um bandido Um qualquer coisa Um filho da puta no trânsito Não vale a pena galera Não vale a pena você Querer tirar satisfação Querer resolver no trânsito Sabe? Brigar no trânsito Porque você nunca sabe Quem que é que tá dirigindo Você nunca sabe se o cara tá armado Como é que foi o dia do cara Se o cara pegou a mulher dele Na cama com o outro O que que aconteceu? Então Não dá pra você medir Porque tipo assim Uma hora você tá certo Você tá na sua razão Você tá no seu direito As vezes você nem fala nada Muito grosso As vezes você fala só na moral Pra querer Dar um toque no cara O cara leva pro lado errado E isso aí dá cagada Se o cara tiver armado Se o cara tiver Se o cara não for uma boa pessoa Sabe? Se o cara for meio transtornado Numa dessas Por você tá certo Por você tá Por você tá na sua Você acaba se fodendo Você acaba levando a pior Então galera Briga de trânsito Evita o máximo possível Claro que vai ter hora Que o cara vai fazer uma cagada Você vai ficar com o sangue quente Você vai mostrar o dedo Vai xingar Mas Não vai atrás De confusão não Sabe? Eu sei porque uma vez Eu levei uma Uma invertida Levei um Um desacerto O cara me fechou Na violência mesmo O cara quase me derrubou Aí eu mostrei o dedo Xinguei o cara Meu Parei no sinaleiro O cara veio O cara veio atrás de mim O cara subiu em cima do canteiro Atravessou o carro No meio da rua Desceu do carro Começou a gritar Você tá louco, velho O que você acha que é pra mostrar o dedo pra mim Eu sou polícia Eu não sei o que Eu duvido que o cara seja policial Porque eu não acho que isso aí É atitude policial Mas enfim Aí o cara tava armado Aí o cara veio pra cima de mim Eu nem pensei Na hora que o cara veio pra cima de mim Eu peguei a moto e saí fora Só que você tá vendo No adessa aí O cara puxa e dá um tiro Leva um tiro de graça Imagina eu morro Por eu tá certo Por eu tá no meu caminho Por causa dos filas das putas desse Você acaba levando a pior Você acaba talvez nem voltando pra casa Então galera Briga de trânsito Esquece isso aí Compartilha esse vídeo aí Pra galerinha que Você conhece aí Pessoalzinho que gosta de mandar Aqueles SMS no trânsito Pessoalzinho que gosta de Mandar sem ligar seta Pra ver se acorda os caras Porque meu O motoqueiro não tá aqui pra atrasar a vida de ninguém A gente não quer atrasar a rolê A gente não quer Atrapalhar Não quer fazer barulho A gente só quer Fazer o nosso caminho E seguir em frente Nós não tá nem aí pros carros A gente só quer que os caras saia da frente E é isso aí galera Se curtiu o vídeo Clica no like Se inscreve no canal Compartilha aí pra galerinha Galerinha dos carros Das motos Fica mais Ligado no No proceder No dia a dia aí Falou Até o próximo vídeo Dá tchau Tchau Tchau